Bora lá, 390 dividido por 6, 6 para 39 é 36, então 6 vezes 6 é 36, 6 para 9 é 3, e 3 menos 3 é 0, aí rebaixa aqui o zero, fica 30, aí fica, multiplica para o número 5, 5 vezes 6, 30, 30 menos 30 é 0, é complicado meu filho, então vamos deixar de lado, 300, T, R, Q, Z, E, N, T, O, S, 300, I, 90, 90, 90, 90, 50, 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 E... Qual... Qual... A... 60... 60... 60... E... E... 50... 60... 50... 65 igual a 390 dividido por 6 igual a 65 igual a 65 igual a 65